Natal é aquela época de paz e união, onde a gente se arruma pra comer comida gostosa com a nossa família, sentar, conversar, trocar presentes, ver filmes felizes, uma delicinha, né? Mas hoje eu vou recomendar um filme da Disney diferente pra vocês, que pode ser que vocês não conheçam, mas o interessante de assistir ele é que ele vai fazer a gente valorizar as pequenas coisas. O mais legal é que ele é um curta de menos de 7 minutos, então tem como você assistir tranquilamente sem te atrapalhar aí na sua programação de fim de ano. Eu tô falando do curta da pequena vendedora de fósforos, que vocês podem encontrar aí no DVD Platinum da Pequena Sereia e também no DVD de curtas animados, né? Da Disney Animation Studios, aquele que tem o Frozen Fever na capa. Já prepara o coração, porque o quanto ele tem de lindo, ele tem de destruidor de corações, e ele é absolutamente sensacional, e ele tem também uma equipe de produção incrível por trás dele, saca só. Ele foi inspirado num dos contos do Hans Christian Andersen, e inclusive foi a quinta vez que a Disney adaptou uma obra dele, né? Que ele é um dos queridinhos aí da galera da Disney, e a direção ficou por conta do Roger Ehlers, que foi um dos co-diretores do Rei Leão. E se você andou passeando aqui pelo canal recentemente, você provavelmente deve lembrar desse nome, porque ele também tava envolvido aí naquela produção da primeira versão da nova onda do Imperador que eu comentei aqui, que seria um super épico musical aí nos moldes da Renascença da Disney, que acabou não rolando. Se você quiser entender dessa treta, inclusive, eu vou deixar o link no card aqui pra vocês assistirem depois. Como na maioria dos curtas da Disney mais moderninhos, ele não tem falas, então tudo nele é visual e é mostrado através de linguagem corporal dos personagens, linguagem visual e artística do estilo mesmo, e música, é claro. Aqui nós somos testemunha do que acontece com a garotinha ao som do quarteto de cordas número 2 em Ré maior do russo Alexander Borodin. A escolha aqui, inclusive, faz super sentido, porque eles adaptaram a versão original do Hans Christian Andersen, que se passava na Dinamarca, e trouxeram pra Rússia no período pré-revolução russa. A pequena vendedora de fósforos começou a ser desenvolvido em 2002, e a ideia originalmente era que ele fizesse parte de uma terceira versão de fantasia, que ia se chamar Fantasia 2006. E o mais legal é que esse filme foi encomendado pessoalmente aí pelo Roy E. Disney, que era sobrinho neto do Walt, filho do Roy Disney, irmão do Walt, e a ideia era a mesma dos outros dois fantasias, né, de você pegar aí alguns segmentos, fazer segmentos com curtas que fossem animados só com música. O filme acabou não acontecendo, ninguém sabe muito bem porquê, mas dois desses curtas, incluindo a Menina dos Fósforos, foram lançados depois, independentemente. O outro é One by One, um curta que se passa na África, onde crianças empinam pipas depois de serem inspiradas ao ver uma pena colorida voando. Esse curta, inclusive, saiu só no DVD duplo do Rei Leão 2, nos anos 2000, mas também é super gracinha, porque ele usa a Freedom Song, que é uma música que foi feita pro primeiro Rei Leão, mas que acabou sendo cortada, e que acabou entrando no musical da Broadway do Rei Leão. Então, super vale a pena conferir. Tem link pra vocês, inclusive, aqui embaixo na descrição desses dois curtas. Mas, vamos então falar do filme em questão. Pra quem não conhece, a história super triste da Menina dos Fósforos se passa na época das festas de fim de ano, onde uma garotinha miserável tá tentando vender fósforos nas ruas, mas todo mundo tá indiferente a ela, é como se ela não existisse. Sem ter pra onde voltar, ela se encolhe num beco após todo mundo ir embora de noite, e pra tentar sobreviver ao frio, ela começa a acender os últimos fósforos que sobraram pra ela se aquecer. Só que aí, ela começa a ter visões através da chama dos fósforos, onde ela tá em casa, quentinha, e celebrando o Natal com a sua avó que faleceu, até ela ser completamente envolvida pelas suas fantasias. Olha, eu vou falar pra vocês, apesar desse curta ter dado uma boa simplificada na história, primeiro porque eles já não iam usar falas, é todo com música, e segundo porque eles não tinham muito tempo pra desenvolver, a história continua tão impactante e relevante quanto a versão escrita do Anderson. A versão original foi escrita em 1848 como um super manifesto contra a exploração de crianças, porque nessa época, na Europa, muitos pais mandavam seus filhos pra mendigarem nas ruas, e tinham também, tinha muita miséria e muita criança morando nas ruas, né? Então, independente da classe social, uma em cada duas crianças, quer dizer, metade das novas crianças morriam antes de completar 5 anos de idade. Uma das coisas mais interessantes na história desse curta é reparar em como o fato de não ter falas faz com que a expressão artística e visual dele tenha que ser muito marcante. E aqui é tudo muito lindo e lúdico. Cada frame parece uma pintura, e isso acontece primeiro porque os personagens foram desenhados com um programa pra fazer animação 2D computadorizada, e segundo porque os fundos das paisagens foram todos feitos à mão e coloridos com tinta aquarela. O contraste das duas paletas de cores usadas nele é impressionante, e tudo foi feito de caso pensado pra remeter aos extremos que a garotinha tá passando por conta da pobreza, da fome e do frio. Os tons de azul representam a morte, a pobreza, o frio e a desesperança da garotinha, enquanto os tons alaranjados são a vida, a esperança, a riqueza e o calor. As mudanças no final do curta são extremamente lindas, alternando entre a realidade fria e a mistura do escapismo com as lembranças quentes da menininha, enquanto ela decide tentar se aquecer com os últimos fósforos que ela tinha. Esses fósforos, que já foram o ganha-pão dela, são esse último alento, e fazem o elo entre as duas realidades através das duas paletas de cores, onde as memórias e os desejos dela são quentes e alaranjados, e a realidade que a engole é toda azul. Chega um ponto que ela não mais acende os fósforos pelo frio, mas pela chance de ver e abraçar sua querida avó uma última vez. A história original do Hans Christian Andersen se passa na noite do Ano Novo, e a avó da menininha morreu tecnicamente no Natal uma semana antes. Já na versão da Disney, isso não fica especificado, mas dá pra ver que eles mudaram a história pra época do Natal, já que a gente vê no início do curta pessoas ainda saindo das lojas comprando presentes. E aí, no final, depois de queimar todos os seus fósforos, a menina não aguenta de saudades da avó e morre de hipotermia na rua. De manhã, a alma dela é buscada na neve pela própria avó, e o reencontro das duas é muito lindo e emocionante, só que o gosto que fica na nossa boca no final do filme é super amargo, especialmente porque depois que as duas se vão, sobra o corpo sem vida dela, congelado e coberto pela neve. E essa é a última coisa que a gente vê. Mais uma criança sendo vítima da miséria. Enfim. Pesado, né? O que vocês acharam? Eu quis compartilhar esse curta com vocês, porque ele sempre me emociona muito, e eu acho que o Natal é uma época não só pra gente dar graças pelas coisas boas que a gente tem, mas também pra gente refletir um pouco. Então eu quis compartilhar com vocês, até porque eu acho que esse curta não é tão conhecido assim. Então, no vídeo de hoje do Sugar, mas eu quis trazer uma coisa um pouquinho mais séria também, que eu acho que é importante a gente refletir nessa época. Eu não sei o que vocês costumam fazer, mas eu sempre me pego tentando pensar nas coisas que eu tenho, né? E no quanto... Porque é tão fácil a gente simplesmente ignorar tudo isso. A gente não dá graças pelas coisas que a gente tem, porque a gente toma elas por garantido. E eu acho que isso é muito importante da gente fazer no fim do ano também. Você pode até não ter tudo o que você quer, mas você já parou pra agradecer as coisas que você tem hoje? Não só o fato de você ter comida, um lugar pra dormir, sabe? Mas pelas pessoas que estão na sua vida. Então, hoje, a mensagem de hoje é vai dar um abraço em alguém que você ama, escreve uma mensagem legal pra alguém, faz alguma coisa de bom, e agradece. Não só porque você vai ter comida e um teto no Natal, mas porque você tem isso todos os dias. E é uma coisa que eu sempre me pego tentando me lembrar quando eu começo a pensar. A gente sempre tem aqueles dias, né? Que, ai, minha vida é injusta, nada tá dando certo pra mim. Nessas horas é que a gente tem que dar graças, assim, por tudo de bom que a gente tem. Essa foi a mensagem que eu quis trazer aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Então não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se é a sua primeira vez, e de recomendar esse vídeo pros seus amigos, especialmente porque nessa época é uma época muito boa pra gente falar sobre isso, e porque esse curta é muito lindo, e ele merece ser mais conhecido. O link pra ele e pro One by One estão aqui embaixo na descrição, como eu já falei antes. Conta pra mim qual é o seu curta favorito da Disney Animation Studios aqui embaixo pra gente conversar. Eu quero muito saber a opinião de vocês, e se vocês já conheciam essa história, o que vocês acharam desse curta, especialmente se você não sabia e você foi assistir, volta aqui e me conta o que você achou, beleza? Obrigada pelo carinho, pessoal. Um super beijo pra vocês. A gente se vê nos próximos vídeos e não se esqueçam, somos todos Geraldo comendo rabanada. Tchau! 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 Tchau!